Um dos maiores parques eólicos do país foi inaugurado hoje. O Complexo Eólico Chapada do Piauí vai ter capacidade de gerar energia para cerca de 4 milhões de pessoas. Energia sem poluição. O vento move os aerogeradores que produzem eletricidade. Aqui no Complexo Eólico Chapada do Piauí, eles estão espalhados por quatro municípios do estado. Marcolândia, Simões, Caldeirão Grande e Padre Marcos. Ao todo, são 247 turbinas que não param de girar. A obra é uma parceria entre a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf e uma empresa privada. Esse parque, a produção dele, vem se somar das outras usinas para garantir o abastecimento do Nordeste sem nenhum risco de racionamento. A energia dele é muito competitiva, a rentabilidade dos parques é muito grande. Ele trouxe desenvolvimento para esses três, quatro municípios. Coloca o Piauí numa posição de descaque nessa região que tem bons ventos, uma boa produção de energia eólica. O Complexo foi inaugurado nesta quinta-feira. No total, 1 bilhão e 800 milhões de reais foram investidos na obra, sendo 1 bilhão e 300 milhões financiados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Além de gerar energia limpa, a construção gerou 1.500 empregos diretos e 3 mil postos de trabalho indiretos. E movimentou a economia da região. Os parques estão instalados em terras arrendadas. Então, são 200 famílias que vão, ao longo dos próximos 20 anos, receber uma receita de arrendamento. Então, são mais de 3 milhões de reais por ano que o parque vai pagar para essas famílias e que vai também dinamizar a economia local. A energia produzida aqui já está interligada ao sistema nacional. Por meio de duas subestações, em Picos e Curral Novo, essa eletricidade vai ser levada ao restante do país. O complexo eólico Chapada do Piauí tem capacidade total de 437 megawatts, o suficiente para abastecer 1 milhão de residências, mais ou menos 4 milhões de pessoas. Ele é muito importante para a matriz energética nacional, para a matriz do Nordeste e do Piauí. Além disso, ele traz progresso, quer dizer, é investimento que faz, é renda que tem na população local. Você vê que a cidade passa a ficar mais movimentada. É a infraestrutura que você passa a ter de energia e a energia elétrica é tudo para o desenvolvimento. Assim, nós vamos ter condições de atrair novas indústrias e, como consequência, comércio, como consequência, crescimento econômico e crescimento social. Até a próxima. Tchau.